e depois. Bom, boa noite, gente. Nós estamos aqui para o nosso segundo encontro do ciclo de estudos do sistema ósseo-articular com as nossas palestrantes, a doutora Andrea e a doutora Ana. Gostaria de agradecer a presença de todos, especialmente das nossas palestrantes. E gostaria de passar a palavra para a nossa comissão organizadora, a Cecília, a Alane e a Fabiana. Cecília, a palavra é sua. Boa noite, gente. Tudo bem? Como a Camila falou, a gente vai então começar. Nós temos essas duas palestrantes incríveis que vão dividir o nosso tempinho hoje. A gente vai conversar um pouquinho. E aí quem vai começar falando é a Nermínia, tá? Vou apresentar o currículo dela rapidinho. A Nermínia, ela possui graduação em medicina pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e com residência em clínica médica pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná também. Assim como residência em reumatologia pela UEL. E mestrado em ciências da saúde pela UEL também. Atualmente, ela é reumatologista no Centro de Infusões Londrina e Gastro e docente na reumatologia. Ana, a gente agradece você ter aceitado o nosso convite. Eu passo a palavra para você. Fique à vontade, tá? Boa noite a todos. Eu agradeço pelo honroso convite da comissão organizadora. Espero que a gente contribua de alguma maneira para o conhecimento de vocês. Vocês fiquem à vontade quando quiserem me fazer perguntas. Vou começar então com a apresentação. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês enxergam a minha tela? Sim. Sim, obrigada. Então, tá bom. Bom, então vamos lá, gente. Sistema osteomuscular na visão da reumatologia, porque a gente também tem a visão da ortopedia, são visões um pouco diferentes. Eu costumo dizer que a reumata é a área mais linda da medicina, gente. Vocês vão entender um pouquinho o porquê. Na nossa agenda de hoje, eu vou fazer uma breve introdução falando sobre reumatologia. E o que a gente vai abordar hoje? Doença osteometabólica, mais especificamente osteoporose, e algumas doenças do tecido conjuntivo. Alguns conceitos gerais com diagnóstico e tratamento. A nossa ideia foi abordar uma doença que tem o comprometimento predominante de esqueleto axial, então colunas, ombro e quadril, e duas doenças com comprometimento predominante periférico, então esqueleto apendicular. Essas três aqui estão entre as doenças autoimunes de maior prevalência do tecido conjuntivo. Então, reumatologia, dentro do Código Internacional das Doenças, ela se reporta a doenças de tecido osteomuscular e doenças do tecido conjuntivo. É bem importante a gente frisar que a maioria não tem um teste patognomônico, então que defina a doença para a gente. Então, o diagnóstico acaba sendo um desafio, e ele vai depender de um conjunto de manifestação clínica e de exames laboratoriais e de imagem. Eu costumo dizer que a reumata é um quebra-cabeça, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, sentar e montar pecinha a pecinha. Dentro das doenças hematológicas, a gente pode dividir de uma maneira didática. Então, síndromes dolorosas regionais sistêmicas, doenças degenerativas e metabólicas, doenças inflamatórias do tecido conjuntivo, doenças infecciosas osteomusculares e manifestações seumáticas de doenças sistêmicas de outras especialidades. Hoje, então, a gente vai abordar uma das doenças metabólicas, que é a osteoporose, e três doenças inflamatórias do tecido conjuntivo. Sempre para começar, gente, eu costumo dizer que a clínica é soberana, então a gente precisa fazer uma anamnese bem feita. Isso começa da identificação do paciente, a identificação vai incluir inclusive sexo, faixa etária, etnia, porque isso diz respeito para a gente a algumas prevalências de doenças. História de moléstia atual é importantíssima, a gente caracterizar a dor, a gente tem os caracteres semiológicos da dor, saber se tem rigidez ou não, se tem alguma limitação de função, fazer bem feitinho uma revisão de sistemas, porque doenças seumatológicas não são limitadas ao sistema osteomuscular, perguntar a história prévia-pregressa, fazer uma história familiar, condições, hábitos de vida, que com ênfase em tabaco, álcool e exercícios, e o exame físico. Sendo que no exame físico, para todos os grupamentos articulares, a gente usa sequência, inspeção, palpação, mobilidade ativa, mobilidade passiva, que é aquela que a gente termina o movimento pelo paciente, e testes especiais naquelas articulações com queixas. Em alguns casos, em suspeitas de doenças radiculares, exame neurológico também se faz importante. Então, primeira coisa, anamnese e exame físico. Isso vai direcionar a gente, para que a gente não fique pedindo até exames desnecessários para aquele paciente. Então, isso é muito importante. Vamos começar, então, com osteoporose. A osteoporose, ele é um distúrbio osteometabólico, que se reporta a um comprometimento de força, ou de resistência óssea, com uma deterioração aí da microarquitetura óssea, e um aumento da fragilidade esquelética, aumentando, assim, o risco de fraturas. A gente tem aqui as definições da Organização Mundial de Saúde e da Organização de Densitometria Óssea, em que eles colocam também a densitometria como sendo um instrumento valioso no conceito da osteoporose, em que a gente vai ter no T-Score um valor menor ou igual a menos 2,5 de zios padrões. Isso aqui colocando como colo de femur, coluna lombar e rádio distal. Outros sítios a gente não computa para fazer essa classificação. A gente vai chamar de osteoporose grave, aquela em que a gente já teve uma fratura de algum desses sítios, e ou em que a gente tem aqui um T-Score menor ou igual a menos 3,5. Então, definição de doença, menos 2,5. Definição de gravidade, menos 3,5. É super importante estudar osteoporose, gente, porque a gente estima que 40% de mulheres brancas e 13% de homens brancos com mais de 50 anos vão ter pelo menos uma fratura por fragilidade. Isso vai acabar resultando aí num custo projetado lá para 2025, isso é uma estatística norte-americana, de 17 bilhões de dólares. Então, é um problema de saúde pública. Ela é a segunda doença do esqueleto mais prevalente. Ela só pede para osteoartrite ou a popular artrose. Então, ela tem uma prevalência realmente bem alta. Uma fratura por insuficiência aumenta o risco de uma nova fratura. Então, é importante a gente conseguir achar esses pacientes. No Brasil, o que a gente tem de estudo? Em mulheres pós-menopausa, a prevalência de osteoporose chega a cerca de 25%, um quarto da população. E dentre aquelas pacientes que precisaram quebrar o fêmur, precisaram fazer uma cirurgia, a mortalidade no primeiro ano chega a quase 25%. Então, uma mortalidade bastante alta. Então, realmente é um problema de saúde pública. Composição óssea, gente. Então, a gente vai ter lá a matriz inorgânica, que é cerca de 70% da composição óssea, formada a hiperdominante por hidroxapatita, cerca de 8% de água e a matriz orgânica, que é mais ou menos 22% da massa óssea, sendo que dentro da matriz orgânica, 85% é de colágeno do tipo 1 e só 2% são das células. Então, osteoblasto, osteoclasto e osteócitos equivalem a só 2% da matriz óssea. E 15% de proteínas não colágeno, como osteocalcina, fosfatase alcalina, tarta do resistente. Eu falei para vocês que fisiologia é extremamente importante. Vocês vão entender por quê. Então, a gente tem basicamente dois tipos de osso. Então, a gente tem o osso cortical, que é basicamente aquele osso que reveste a camada mais externa, ele é mais compacto, ele possui os canais harvezianos, ou canais de harvins. Eles têm a nutrição e a sensibilidade do osso. Eles têm uma função predominantemente mecânica, então, de sustentação, de locomoção e de proteção. São ossos mais compactos. E a gente também tem o osso trabecular, que seria a parte mais interna do osso. Ele tem uma superfície de contato muito maior. Observem que ele é menos compacto e ele é bem mais poroso. É aqui que a gente vai ter a medula óssea hematopoética. A função dele é predominante metabólica. Ele é nosso principal reservatório de cálcio. Cerca de 98% do cálcio do nosso organismo está no tecido ósseo e de fosso. Nosso esqueleto, se a gente for pegá-lo como um todo, mais ou menos 80% é esqueleto cortical e 20% trabecular. Varia conforme o osso. Então, se a gente pegar, por exemplo, a vértebra, predomina osso trabecular, que é aquele que tem uma superfície de contato maior, maior área de troca. Se a gente for pegar o rádio, o corpo do fêmur, a gente tem uma predominância de osso cortical, são ossos de sustentação. Então, isso aqui não é uma coisa exclusiva. É uma maneira didática da gente entender a função do esqueleto, mas não é exclusiva. Quando a gente vai falar a respeito de remodelação óssea, que a troca do osso com a formação de um osso novo no mesmo local, onde o osso velho é reabsorvido, esse aqui é o processo. Por que a gente precisa ter essa troca de osso? O osso vai perdendo em dureza, em resistência, em função com o passar do tempo. Então, esse osso precisa ser reabsorvido e naquele local ser formado um osso novo. Então, a maior parte do nosso esqueleto, cerca de 70% dele, está em repouso. Em algum momento, aquele osso ficou senilizado, então vão ser ativadas as células para fazer a remodelação, sendo a principal o osteoclasto. O osteoclasto é esse menino bonitinho, que ele vai fazer a reabsorção, então, da matriz óssea, e chega um determinado momento que ele terminou de reabsorver aquele osso senilizado, vai ter uma reversão no processo. Aí vão ser acionados os osteoblastos, que são as células formadoras ósseas, e depois disso, a gente vai ter a mineralização óssea. Aqui, quais são as células ósseas? Os osteócitos. Então, um vai degradar, outro vai formar, para a gente ter a matriz óssea dos osteócitos. Detalhe extremamente importante para daí entrar no repouso. Enquanto o processo de reabsorção leva de duas a quatro semanas, é relativamente rápido, o processo de formação e mineralização leva de quatro a seis meses. Então, aqui a gente já consegue entender alguma coisa do porquê é mais difícil formar o osso do que se degradar o osso. Aqui, gente, a ideia não é que vocês decorem todo esse slide. O que eu quero mostrar para vocês? Da onde vem cada uma dessas células? Então, se a gente for olhar, olhem lá, olha, as células mesenquimais do estroma, quem que elas vão originar? O nosso osteoblasto, que é um pouquinho mais lento. O osteoblasto é a célula que vai formar a celulazinha óssea, que é o osteócito. O que eu quero que vocês tomem atenção nesse slide? Observem aqui onde eu coloquei as setas azuis, que aqui são vias de atuação de medicação. Então, a gente tem aqui a via Wint, o paratormônio, a vitamina D, a via da esclerostina. Então, tudo isso daqui vai acabar tendo alguma interferência, que eu vou mostrar para vocês com mais detalhes mais para frente. Ao passo aqui, eu quero mostrar, então, o primeiro foi o osteoblasto e o osteócito. E aqui eu quero mostrar para vocês de onde vem o osteoclasto. Então, ele vem lá das células hematopoieticas e olha de onde eles vêm aqui. Um acrófago, né? Ele, inclusive, se vocês forem olhar com carinho, um osteoclasto ativado, ele lembra bastante, realmente, aquelas células que vão fazer uma degeneração, né? Então, esse daqui é um osteoclasto ativado. Por que eu disse osteoclasto ativado? Porque o osteoclasto, ele não pode ficar circulando ativado, gente, senão ele vai fazer arte no nosso esqueleto. Ele geralmente fica quiescente, em algum momento ele vai ser estimulado, para daí ele acabar virando o polarizado, que é o que vai fazer a ação, tá? O que mais que eu quero que vocês olhem aqui? Mais vias de ações medicamentosas. Então, aqui eu vou ter a ação do ranking, da calcitonina, de estrogênio, das próprias medicações que vão agir diretamente no osteoclasto. Então, aqui para vocês já terem uma ideia do que eu vou falar para vocês a respeito do tratamento. Como é que funciona isso? Quem rege essa orquestra? Paratormônios, revindo aí, então, das nossas paratireóides. Quatro pequenas glândulas que ficam aí juntas da tireóide. No primeiro momento, se eu tenho aqui, lá um cálcio cérico baixo, então, uma hipocalcemia, as paratireóides, elas vão aumentar a produção do paratormônio. O paratormônio, por sua vez, lá na matriz óssea, ele vai aumentar a reabsorção de osso. Para quê? Ele vai degradar osso para tentar pegar o que tem de cálcio lá dentro, porque o sangue está baixo, então ele vai ter que tirar de algum lugar. Esse lugar é o osso. Qual é o primeiro local a ser acionado? Aquele osso trabecular, que tem uma superfície de contato maior. Por que estou dizendo isso? Para dizer para vocês que essa é a primeira parte do osso que sofre quando a gente tem um processo de osteoporose. É o primeiro osso que é acionado numa reabsorção. Reabsorvi o cálcio que tem na matriz óssea, o que mais que o paratormônio vai fazer? Lá no cinza, ele também vai aumentar a reabsorção urinária do cálcio e também vai aumentar a produção da fração ativa da vitamina D, que é o 1,25-hidroxivitamina D. A 1,25-vitamina D, lá no intestino, ela vai aumentar a absorção de cálcio. Então, tudo isso para no final conseguir aumentar o cálcio cérico. Ah, mas Ana, e se tiver ao contrário? O cálcio cérico está alto. O que vai acontecer? Aí vai ser ativada uma outra substância chamada calcitonina, que ela vai fazer exatamente o caminho contrário. Então, a calcitonina, ela vai aumentar a deposição do cálcio na matriz óssea, ela diminui a reabsorção urinária, diminui a formação da vitamina D e a absorção intestinal. Aqui, para quem já participa daqueles projetos em que a gente faz pedidos de medicações para a osteoporose, acho que já deve estar se lembrando de algumas coisas. Vamos lá, então. Como é que isso aqui funciona? Então, eu tenho o osteoblasto, que é a célula formadora de osso. Lá no osteoblasto, eu tenho o que é chamado de ligante ranque, ou ranque L, que aqui está representado em cor de rosinha. E eu tenho lá um precursor do osteoclasto. Como eu falei para vocês, o osteoclasto não circulativo na nossa circulação. Então, eu tenho lá o osteoclasto, que é esse ente, um precursor. Então, em algum momento, eu tenho o osso senilizado, ou algum estímulo ou outro, por exemplo, uma inflamação por uma doença crônica. E lá no precursor do osteoclasto, eu tenho o ranque. Então, esse ranque aqui, uma vez que ele é ligado no ranque L, ele vai acabar fazendo uma diferenciação do precursor do osteoclasto para pré-osteoclasto. Isso aqui vai acabar terminando a diferenciação até se ativar em osteoclasto, pronto para ir para o ataque. O osteoclasto, gente, ele também tem esse mesmo ranque, tá? Então, ele também vai atuar lá no osteoblasto, e isso vai fazer uma amplificação muito importante para a degradação da matriz óssea. Então, esse processo aqui, ele vai ter uma óssea amplificatória. Não bastante isso, esse pré-osteoclasto, ainda por cima, ele vai também produzir esclerostina. A esclerostina, ela vai aumentar a apresentação de ligantes ranques lá no osteoblasto, ela vai inibir o osteoblasto, então o osteoblasto que formaria osso novo não vai formar, tá? Como é que a gente vai parar esse processo? Bom, eu tenho que ativar o osteoblasto de alguma maneira para formar osso. Isso não pode se perpetuar continuamente. Então, eu vou ter lá A1,25, vitamina D, e o paratormônio, que vão ajudar na formação de osteoblasto. E eu também tenho esse receptorzinho, que é a osteoprotegerina. É aqui que vão atuar as nossas medicações hormonais. Um dos motivos que a mulher acaba tendo uma maior perda de massa óssea na osteoporose é que um dos estrogênios nossos, que seria produzido enquanto a gente ainda menstrua, parou de menstruar, a gente vai ter uma redução importante dessa produção de osteoprotegerina. E o que ela faz? Ela compete com o ranque do osteoblasto, então ela bloqueia o processo aqui, aumentando, então, a proteção do osteoblasto, tá? A esclerostina não satisfeita, ainda por cima, ela também bloqueia a osteoprotegerina. Esse daqui é uma coisa relativamente nova, tá? Em termos de mecanismo de ação de drogas. Vocês vão ver isso aqui foi liberado no Brasil há menos de dois meses, tá, gente? Importantíssimo que a gente ganha osso até no máximo, gente, olhem lá, até no máximo uns 40 anos de idade. Os homens, as mulheres atingem o pico um pouco antes, por volta lá dos 30, 35 anos, e depois disso é só uma queda. Então, gente, garantam já os ossos de vocês, tá bom? O que a gente tem de fator de risco para osteoporose? Então, tem aqueles que a gente modifica, os que a gente não modifica. Já o fator de risco, o fato de sexo feminino, caucasiano, menopausa, ter mais de 60 anos, e uma história familiar de osteoporose, sobretudo se eu tiver fratura por insuficiência. Importante fatores modificáveis, o tabagismo, o etilismo, uma ingesta baixa de cálcio na dieta, o sedentarismo, atenção a isso, gente, e um baixo peso com IMC abaixo de 19, tá? Causas secundárias existem inúmeras, tem diversas, não é o que a gente vai se enfocar, mas é importante vocês saberem que existem várias funções que fazem isso, tá? E drogas, várias delas, quero destacar que é meu amado corticoide, que ele pode acabar induzindo osteoporose, tá? Mas tem vários outros que também acabam fazendo isso. Então, quando a gente vai fazer um diagnóstico de osteoporose, para quem eu vou investigar? Então, primeiro, para pessoas que têm fatores de risco, sendo os maiores, mulheres após 65 anos, ou aquelas que têm 50 anos com algum fator de risco para fratura. Então, quais fatores de risco para fratura? Essas causas secundárias, essas causas que eu mostrei como fatores modificáveis e não modificáveis, uso de alguma medicação, é importante que a gente saiba, tá? E homens com ou sem fator de risco acima dos 70. Por quê? O homem tem uma cortical cerca de cinco vezes mais densa do que a da mulher, tá? A cortical nossa acaba sendo um pouco mais leve do que a do homem, porque a gente tem a ancoragem da nossa musculatura no osso. Isso é uma das hipóteses, tá? E se a gente tem uma ancoragem de musculatura em um local um pouco mais fraco, a gente acaba tendo uma potência muscular um pouco menor. Isso serve para a hora do parto, a gente ter uma dilatação. Se a gente tivesse uma musculatura com uma atração muito grande, a gente possivelmente não conseguiria ter a dilatação e nem a expansão do abdômen, tá? Super complicado que a osteoporose, ela é assintomática até a gente ter uma perda muito importante, que é quando a gente começa a ter fratura, tá? Uma perda óssea. E geralmente, quando a gente vai ter o sintoma, o sintoma é quebrou, tá? Então, um fêmur, um punho. No caso de uma fratura vertebral, dor óssea torácica, lombar, tá? A gente vai tendo aí microfraturas que no começo são assintomáticas, mas isso já vão interferindo na postura, fazendo hipercifose, retificação lombar, então vai tendo uma queda da estatura, a gente vai vendo aqui uma protusão do abdômen, uma acentuação da cifose, tá? Isso aqui são coisas importantes aqui da gente ver na osteoporose. Exames complementares aqui, a gente basicamente vai analisar o metabolismo ósseo, mas é que eu quero destacar pra vocês que tem algumas situações quando a gente está suspeitando de causas secundárias que a gente vai pesquisar também. Então, chamo muita atenção pra vocês aqui, se a gente pegar alguém com uma dor lombar com mais de 45 anos, fazer a solicitação de eletroforese pra pesquisa de meloma múltiplo. Tem outras doenças que vocês viram que são várias, que a gente pode investigar conforme a clínica do paciente, mas essa aqui eu quero chamar atenção pra vocês pelo fato de ser uma agressividade maior. Então, aqui eu tenho uma fratura de colo de fêmur, né? Aquele quadro clássico da vozinha que cai e quebra o fêmur ou quebra e cai, a gente não sabe ao certo. Aqui eu tenho uma fratura de radiodistal, que ela é chamada de fratura de colis. E aqui pra mostrar pra vocês a vértebra, que a vértebra, ela geralmente, quando a gente olha em perfil e não em sentido antero-posterior, quando a gente olha ela em lateral, ela tem uma altura posterior muito parecida com a altura anterior. Quando a gente começa a ter uma desigualdade dessas alturas, possivelmente a gente tá tendo um achapamento, e isso a gente chama de fratura vertebral. Então, aqui pra mostrar pra vocês no raio-x, olha, vamos pegar primeiro essa aqui do lado direito, olha. Olhem que essa vértebra aqui, olha, a gente tem a parte anterior, a anterior, perdão, e a posterior com uma altura muito próxima. Aqui a mesma coisa. Observem essa daqui, olha como a gente tem um acunhamento importante dessa vértebra. Aqui tá fácil de ver, mas geralmente quando a gente pega assim, olha essa daqui, olha, a região anterior tá um pouquinho menos do que a posterior, então às vezes pode passar batido. Qual é a incidência de raio-x aqui, gente? Perfil, tá? Antero-posterior, não. É o perfil que a gente pede, tá? Densitometria óssea ajuda bastante, é o mais sensível e preciso que a gente tem dos métodos não invasivos. Ajuda tanto a monitorar a densidade mineral, quanto a diagnosticar. Essa aqui é a tabelinha do que a gente considera como osso normal e de osteoporose. Veja bem, gente, se a gente tiver uma densitometria normal, mas a pessoa tiver apresentado uma fratura vertebral, uma fratura de fêmur proximal, principalmente colo, e uma fratura de punho. Em situações que a gente chama de atraumáticas, o que são situações atraumáticas? Aquela em que não aconteceu em alta velocidade e com queda da própria altura ou sem queda. Então, isso são situações de baixo impacto ou atraumáticas. Então, se aconteceu fratura de um desses três sítios, mesmo que a densitometria seja normal, eu vou classificar como osteoporose estabelecida, tá? Isso aqui é importante. A densitometria serve para estimar o risco de fratura. Se a fratura já aconteceu, o risco já é 100%. Se eu não tiver a densitometria, existe uma ferramenta que a gente chama de FRAX, que a gente pode avaliar como aquilo o paciente tem um risco maior ou não para a fratura. E mesmo sem se a densitometria conseguir tratar. Prevenção e tratamento, gente. Então, primeiro, dieta balanceada. O que o osso precisa? Qual é a principal matriz dele? Cálcio, vitamina D. Então, eu preciso ter isso no meu dia a dia, tá? Isso varia conforme faixa etária e conforme sexo. Essa aqui é uma tabelinha para vocês colarem. Então, ela varia aí o cálcio entre 1.000 a 1.200 miligramas dia, nossa necessidade fisiológica, e a vitamina D entre 600 a 800 unidades dia, essa nossa necessidade fisiológica, tá? Importantíssimo, adequada exposição solar para a produção de vitamina D, que seria aí pelo menos 15 minutos por dia, de preferência em horário de sol a pico, exposto braços e pernas, sem filtro solar, sem sufilme, sem vidro, ou seja, quase ninguém faz isso hoje. Por isso que a gente está tendo uma epidemia de hipovitaminose D, né? Abstinência de álcool e fumo, que são coisas que prejudicam bastante a matriz óssea. Muito importante a gente orientar a prevenção de quedas, porque é o que geralmente vai aumentar muito a morbimortalidade dos nossos pacientinhos. Fisioterapia, no caso de uma reabilitação, atividade física para minimizar perdas de massa óssea, que vocês viram que com o passar dos anos a gente só vai perdendo. Mas, gente, sempre é possível, tá? Essa senhora aqui, ó, esse aqui é o perfil dela do Instagram, para quem tiver curiosidade de procurar. A que ela com 70 anos, que foi quando ela começou a fazer exercício, a que ela com 75 anos de idade hoje. Então, gente, estimulem exercício, por favor, tá? Menos quando tiver quebrado. Só de a gente ter uma adequada ingesta de cálcio e vitamina D, esse aqui é um trabalho que é antigo, mas ele é muito, muito bacana, que ele mostra, só da gente suplementar, a gente já diminui a incidência de fraturas não vertebrais, tá? Só com cálcio e vitamina D. Então, importantíssimo. Outras medicações. Então, que eu falei para vocês por que é importante a fisiopato. Agora a gente vai entender onde age cada remédio. Então, os bisforçonatos, eles agem bloqueando uma enzima do osteoclasto. Então, eles inativam o osteoclasto. Ele é a primeira escolha para a gente manejar osteoporose. Sempre cálcio e vitamina D com tudo, tá, gente? Checar se a pessoa está tendo uma alimentação adequada, uma exposição solar adequada, não tiver, a gente tem que suplementar. Ele melhora aí a densidade mineral óssea, mas principalmente ele reduz a incidência de fratura na prevenção secundária, tá? Que é aquela pessoa que já tem osteoporose. A gente usa mais o alendronato, o risedronato e o zoledronato. De preferência, uma vez por semana, porque esses via oral, a maioria deles tem que ser tomado em jejum, de manhã, com bastante água, não pode deitar em seguida. A absorção dele é muito ruim, com várias outras medicações atrapalha. E se ele fica paradinho lá no estômago, ele pode fazer uma esofagite erosiva. Então, o comprimento tem que descer, a gravidade tem que ajudar. Evitamos o imandronato, porque a ação dele, a maioria das medicações vão pegar o osso trabecular. Só que o osso cortical, aquele mais difícil de mobilizar, não é toda a medicação que age lá. É o caso do imandronato. Então, geralmente, a gente da reumato não costuma usar o imandronato por esse motivo. Ele pega mais o osso trabecular, tá? O ácido zoledrônico pode ser usado também. A gente tem o tempo de uso de segurança de cada um deles. Geralmente, vioral, 5 a 10 anos. E endovenoso, 3 a 5 anos. Não costumamos usar esses primeiros aqui, não só pela baixa potência, como os estudos realmente evidenciaram que, para tratamento de osteoporose, a gente não tem redução de fratura. Essa aqui é a potência. Vocês podem ver que varia a potência entre um bissorçonato e outra, que a gente vai tendo uma crescente. Então, o bissorçonato oral, cuidado, que a gente pode ter efeitos gastrointestinais maiores. Tem todo esse ritual da tomada. Por outro lado, o endovenoso, como ele acaba fazendo uma dosagem muito alta da medicação, ele pode fazer uma hipertermia transitória, sintomas parecidos com o quadro gripal, uma liberação de citocinas inflamatórias muito importante. Com todos os bissorçonatos, atenção com fratura típica, oxonecrose de mandíbula, ok? Dentista todo ano para esses pacientinhos. Mais de tratamento farmacológico, já vou mostrar para vocês que a gente não tem mais usado isso. Porque, basicamente, a terapia de reposição hormonal, que vai atuar onde? Lá na osteoprotegerina. Ela acaba tendo muitos eventos adversos que a gente acaba tendo receio para usar. Isso vai desde câncer de mama, câncer de endométro, até aumento de problemas cardiovasculares. Esse aqui foi o estudo que mostrou isso. Se vocês olharem, nas pessoas que fizeram a reposição hormonal, aí, um evento trombo, uma TVP, trombose venosa profunda, um aumento de mais de 100%. Então, esse é um dos motivos pelo qual a gente não usa mais. A aloxifeno, ele também pode aumentar evento tromboembólico, acaba tendo menos problema quanto a câncer, então, em alguns casos, pode ser usado. Mas, até 10 anos da pós-menopausa. Depois disso, ele já não tem mais onde agir, que a osteoprotegerina cai demais. Calcitonina, apesar dela bloquear o osteoclasto, ela não consegue evitar fraturas. Então, a gente acaba usando hoje só para dor e não mais para osteoporose propriamente dita. Entramos aqui em biológico, então, o denozimab é um anticorpo monoclonal. Ele se liga lá no ranking L, por isso que eu falei para vocês que é importante a fisiologia, tá? Ele parece que aumenta um pouquinho a infecção de trato urinário, isso não é confirmado. Ele não tem eliminação renal, ao passo que todas as outras medicações são eliminadas e a renal. Então, inclusive em pacientes que fazem hemodiálise, a gente pode utilizá-lo. E ele é subcutâneo, uma dose a cada seis meses. Temos estudos de segurança de até 10 anos, só que tirou ele, a gente tem que botar outro no lugar. Senão, a perda de massa óssea é muito grande e muito rápida. Teriparatida, até agora, é o primeiro que vocês vão me ouvir falando agindo no osteoblasto, então, formador ósseo. Ele é um análogo do paratormônio, então, ele realmente aumenta a massa óssea e reduz o risco de fratura, tá? Ele pode aumentar a densidade mineral óssea mesmo, quando comparado com os outros. Ele é uma dose subcutânea diária que a gente tem um teto aí de dois anos pelo risco de osteossarcoma descrito em ratos. Mas, de qualquer maneira, não temos em humanos, mas a gente limita realmente a dois anos. E esse aqui, que foi liberado há menos de dois meses aqui no Brasil, que é o romozozumabe, ele também é um anticorpo monoclonal humano, ele é um anti-esclerostina. Se vocês lembrarem daquele roteirinho que eu mostrei, a esclerostina, ela vai ter uma ação, tanto no osteoblasto, quanto no osteoclasto. Então, isso aqui acaba dando uma função mista, uma droga bastante promissora. São duas canetas, uma vez por mês, que a gente vai fazer durante um ano, tá? Esse aqui eu não tenho como descrever muita experiência clínica, porque ela recém foi liberada no Brasil, ok? Aqui é um resumão, depois eu passo isso aqui pra vocês, gente. Mostrando aqui cada droga que pode ser usada, as doses, onde elas vão atuar, efeitos colaterais, e pra que elas são aprovadas. Como assim, pra que ela é aprovada? Hoje a gente pode usar a medicação também pra prevenção de osteoporose naqueles pacientes que têm alto risco. Então, a gente não usa mais essas medicações, hoje apenas para tratamento. O FDA aprovou o uso delas também para prevenção. Tá? Então, aqui também, continuando aquela tabelinha, não se preocupem com isso aqui, que eu passo pra vocês. A gente vai avaliar cada quanto tempo. Gente, olha, vocês vão ver que a osteoporose a maioria dos trabalhos é com mulheres. A gente acaba extrapolando muito o que a gente usa em homens, é das mulheres para os homens, tá? Então, aí nas mulheres pós-menopausa, bisorçonato, que é o nosso principal calcanhar de Aquiles, a gente vai ter que ver aí no máximo três a cinco anos de uso. Depois disso, a gente vai avaliar. Tem risco de outras fraturas osteoporóticas? A paciente apresentou fraturas outras osteoporóticas no período? Se sim ou se não, isso é o que vai definir pra gente aqui. Teve? Olha, vou ter que reavaliar, custo-benefício, olha, se a pessoa tem um alto risco, ela fraturou, é melhor eu continuar e seguir até dez anos. Não, o risco não é tão alto, ó, não teve fratura, densitometria melhorou, eu posso considerar o que a gente chama de Jorg Holiday, que são as férias da droga, que a gente pode fazer uma pausa de um a dois anos, ok? E a gente vai reavaliando a cada dois a três anos. Tudo bem, gente? Todo mundo vivo por aí? Sim. Sim, Ana. Então, tá bom. Eu abro pra pergunta depois no final, pode ser, gente? Pode ser, perfeito. Então, tá bom. Mudando agora, então, saindo aí de doenças osteometabólicas, vamos passar para as espondidiloartropatias. Deixa eu só tomar uma água. Que o Mato fala bastante mesmo, tá, gente? Isso daqui, por que eu botei um bambuzal, gente? Porque isso aqui, a gente chama, uma representação da doença de coluna em bambu, que é o que acontece quando a gente vai tendo a fusão das vértebras. Quando a gente olha no raio-x, é um aspecto de como se a vértebra tivesse uma grudadinha com outra, parece um bambuzinho. Então, por isso que eu coloquei essa representação aqui para vocês, as espondidiloartropatias. Ou espondidiloartritis. Quem são as espondidiloartritis, gente? São doenças da íntese. Eu vou mostrar para vocês quem são as ínteses. A gente tem todo esse espectro. Então, quando a gente fala espondidiloartritis, eu não estou me referindo a uma doença. Eu estou me referindo a um grupo de doenças. Dentre esses grupos de doenças, a gente vai ter elas divididas em forma axial e forma periférica. Por que é interessante a gente saber isso? Porque tem algumas nuances quanto a tratamento, a diagnóstico. Então, forma predominante. Atentem nisso, gente. Não é exclusivamente. A forma predominante, axial ou periférica. Então, lá dentro da axial, as espondidiloartritis axial não radiológica, a espondidilite anquilosante. Do outro lado, predominando periférica, a artrite ativa, psoriásica, associada a doenças inflamatórias intestinais e as espondidiloartritis indiferenciadas. Certo? E quem são as ínteses, gente? Aqui eu já vou começar também a introduzir um pouquinho de artrite hematóide, porque são duas coisas interessantes da gente diferenciar a fisiopatologia. Êntese é tudo aquilo que vai se inserir no osso, no nosso organismo. Então, por exemplo, aqui, onde eu tenho um ligamento que se inseriu no osso, a gente chama de êntese. Aqui eu tenho um músculo, portanto, isso é um tendão, e aqui ele se inseriu no osso. Isso é um ponto de êntese. Aqui, representada num vermelhinho um pouquinho mais escuro, eu tenho a cápsula sinovial. O ponto em que a cápsula se insere no osso, eu chamo de êntese. Certo? Então, o que eu vou ter nas espondiolar artrites? Tanto forma axial quanto forma periférica. Eu vou ter entesite. Então, eu vou ter uma inflamação desses pontos em que eu tenho a inserção de alguma estrutura na matriz óssea. É diferente da artrite reumatóide que a gente vai ter a doença da sinóvia. Então, a sinóvia é o que a gente tem líquido sinovial, a cápsula, e o líquido sinovial presente em articulação, presente em bursas, presente em revestindo alguns tendões. Então, na artrite reumatóide, diferente das espondiolar artrites, eu tenho a sinovite. Então, observem aqui que está destacadinho, o sítio da lesão é diferente, ok? Vamos lá, falando das ênteses. Então, ênteses muito importantes. Então, a inserção do tendão calcânio, lá no calcanhar, a inserção da fáscia plantar no calcânio, o epicúndulo lateral, olha lá a coluna, o ligamento amarelo, que é aquele ligamento longitudinal anterior, olha, os pontos de inserção desses ligamentos. Se vocês forem olhar a nossa bacia, olha a nossa sacrileca, e olhem a nossa coluna, como tem bastante ligamento. Então, onde teve essa inserção na matriz óssea, a gente chama de ponto de êntese. Macroscopicamente, ela não é visível, ele é um ponto visto à microscopia, mas que é muito importante nessa doença. E por que a gente fala de sacrileca nas espondiolar artrites? Olhem a vista posterior dela, olhem quanto ligamento que a gente tem aqui. Então, tem muito ponto para fazer êntesite nesse local, certo? Mas olhem outros locais aqui de êntesite. Então, eu tenho aqui uma vértebra, outra vértebra, um disco intervertebral. O local onde esse disco se insere na vértebra também é uma íntese. Então, a inflamação dessa região, geralmente, então, nos ângulos vertebrais, a gente chama de êntesite. Eu também tenho ênteses importantes no local onde a gente vai ter a inserção da costela no externo, nos processos espinhosos vertebrais. Isso aqui é a representação de um dedo, gente. O que mais que é chamado de êntese? A matriz ungueal, quando ela se insere no osso, isso eu também chamo de êntese, tá? Então, a êntese não é só estruturas osteomusculares. Outras estruturas se inserindo, a gente também chama de êntese. Por que que isso é importante? Porque isso vai dar clinicamente uma lesão chamada de dactilite. A dactilite nada mais é do que uma grande êntesite. Então, eu vou ter uma inflamação nessa base aqui da inserção do leito ungueal, além da inflamação dos pontos de inserção de tendão e ligamento. Então, dá esse aspecto de dedo em salsicha, que também é chamado de dactilite, que é característico aí nas espondiolartrites. Mas tem um local que não é inserção óssea, mas que também é uma inserção dura, em que a gente também tem uma inflamação importante. Então, o corpo ciliar, tá? Onde a gente vai ter isso daqui? Lá nos olhos. Então, quando a gente tem a inflamação dessa região, a gente vai, é uma, parece uma íntesite, apesar de não ser esse o nome adequado, a gente vai chamar de uveite, manifestação clínica principal, olho vermelho, nem sempre com essa alteração pupilar, certo? Mas na maioria esmagadora das vezes, o olho vermelho. Por isso que é interessante a gente saber como que a doença funciona. Nas espondiolartrites, gente, a gente tem uma associação importante com a HLA-B27, que é uma mutação que geralmente está lá no braço curto do cromossomo 6. Não é só essa alteração que a gente encontra, tem vários pacientes que não têm a presença da mutação HLA-B27, mas quando presentes elas são bastante sugestivas. Atenção que a HLA-B27, apesar de ele ser muito sugestivo de, ele tem vários subtipos, e nem todo subtipo é definidor de doença. Então, voltando no que eu falei no começo, nós não temos testes patognomônicos dentro da reumato, nem a HLA-B27. O que que vai acontecer lá naqueles pontos de ênteses aqui? Fiquem comigo agora no meu cursor do mouse, gente. Então, eu posso ter a mutação na HLA-B27 ou outras mutações que a gente ainda desconhece. Parece que a gente tem aqui um papel importante da microbiota intestinal, então, uma desregulação dessa flora também parece ter um papel importante na fisiopatologia da doença. Isso aqui é associado a estresse mecânico lá no ponto de êntese. Nesse local vai aumentar a produção da interleucina 23. O que que a interleucina 23 faz? Ela vai se ligar nas células T que, por sua vez, vão produzir interleucina 22 e interleucina 17. O que que vão fazer cada uma delas? Primeira coisa é a inflamação. Então, tanto as custas de interleucina 17, 22 e TNF-alfa produzido aí pela interleucina 17. Então, a primeira coisa vai inflamar a matriz óssea. Depois que inflamou, a gente vai começar a ter uma perda da matriz naquele local e naquele local que eu tive a perda óssea, eu vou começar a ter uma neoproliferação óssea. E isso, a gente vai ter a representação clínica. Então, primeiro, inflamou, aqui a gente está representando vértebras, tá, gente? Vértebra, vértebra, disco. Tive aqui essa inflamação, ó, que é um ponto de êntese, por exemplo, local que liga o ligamento anterior da coluna, né? Tive lá uma destruição óssea, né? Depois, tive uma redução da inflamação, reduziu a inflamação, eu vou ter um reparo tecidual. Então, eu vou ter uma proliferação óssea. Essa proliferação óssea, a gente chama de sindesmófita. A gente tem até a classificação que a gente usa, que é o MESES, tá? Pouco específico, não vou entrar em detalhes, mas a gente tem score de classificação. Quero diferenciar aqui da artrite reumatóide pra vocês, novamente. Qual a diferença? Nas espondiolar artrites, a inflamação costuma ser flutuante. Então, vai a inflamação, melhora. Vai a inflamação, melhora. E, habitualmente, a pessoa toma qualquer anti-inflamatório e vai melhorar. Diferente da artrite reumatóide, que a inflamação, se não tratada, ela vai persistir e ela vai fazer uma destruição óssea erosiva sem fazer uma neoformação óssea. Então, fez erosão, fez erosão. Diferente das espondiolar artrites, certo? Então, quando a gente olha lá na coluna, quem são, quem é essa neoformação óssea? Então, essa aqui é uma imagem de ressonância e essas são imagens de raio-x em perfil de coluna lombo-sacra. Então, eu tenho aqui no ângulozinho da vértebra, que é onde a gente vai ter inserção do ligamento longitudinal anterior da coluna. Observem que esse mais branquinho, essa alteração de sinal, é o local de inflamação. Nesse local, vai começar a ter uma formação óssea até que ele faz esse ganchinho, que é chamado de sindesmófito. Isso aqui, fazendo na coluna inteira, é o que a gente chama do aspecto da coluna em bambu, tá? Outra coisa que eu quero diferenciar com relação à artrite reumatóide é o pico de incidência. Então, as espondilartrites, geralmente, são doenças que vão se iniciar antes dos 45 anos de idade. Às vezes, é complicado a gente conseguir achar o certo quando começou, porque é muito comum uma pessoa mais jovem atribuir a dor nas costas a qualquer coisa. Ah, fiz esforço, eu dormi de mau jeito, carreguei peso, ou no caso da mulher, menstruação, segurou o filho no colo, aí toma o anti-inflamatório e melhora. Então, você vai ter que recapitular, essa primeira dor nas costas que a pessoa teve, certo? Então, isso nem sempre é uma tarefa muito fácil por esse caráter flutuante, mas tradicionalmente se inicia antes dos 45. Aqui, essa primeira linha pontilhada. Diferente da artrite reumatóide, que o pico dela é um pouquinho mais tardio, lá entre 40 e 40 e 60 anos, certo? Então, são tempos diferentes aí de comprometimento da doença. Dentro do quadro clínico das espondialartrites, gente, a gente tem o que é chamada de dor lombar de ritmo inflamatório. O que é uma dor inflamatória? É aquela aqui. Quando a gente para, a dor piora, e quando a gente movimenta, a dor melhora. É o contrário da dor mecânica. A dor mecânica, por exemplo, por causa de um osteoartrite ou artrose, o desgaste articular, a pessoa movimentou, dói, parou, melhora. Aqui não. Uma dor inflamatória, aquela que a pessoa parou, a dor acontece. Geralmente, o pior horário da dor costuma ser no período da noite. Quando a pessoa fica parada por um tempo mais longo, a hora que a pessoa vai levantar, ela está travada. Ela está com uma rigidez. Essa rigidez costuma durar mais do que uma hora, que é característica da rigidez de inflamatória. E a pessoa, conforme vai movimentando, como eu brinco, vai esquentando a máquina, vai melhorando a dor. Essa dor lombar, ela pode acontecer com irradiação para glúteos. É uma coisa bastante característica. Mas não é exclusivamente dor lombar. A dor lombar é a mais comum. Mas a gente pode ter uma dorsalgia ou uma cervicalgia sem necessariamente ter dor lombar. Posso ter também inflamação articular, aqui representado uma artrite, uma inflamação em ponto de êntese, aqui uma entesite, mais conhecida como tendinite de calcânio ou tendinite de aquiles, uma uveite. Na imagem, eu vou ver lá na bacia, a região da sacrelíaca, que a gente vai ter um processo inflamatório lá na sacrelíaca, que já é um processo mais avançado. Nem sempre o raio-x vai mostrar isso para a gente. A gente vai ter que abrir mão da ressonância magnética. Laboratório, eu posso ter aumento de atividade inflamatória, principalmente da proteína seriativa. E muito importante, a pessoa tomou um anti-inflamatório, qualquer um, a dor melhora. Isso, inclusive, entra como uma característica para diagnóstico para a gente de espondilartrite. Aí entram também, o HLA-B27 presente, uma história familiar de espondilartrite ou de doenças da família da espondilartrite. Então, uveite, pissoríase, doença inflamatória intestinal, principalmente a doença de Crohn. No paciente, eu também vou fazer essas perguntas para ele, pissoríase sim ou não, doença inflamatória intestinal sim ou não, e infecção, quais infecções que eu preciso ver aqui? Infecção por Clamídia, geralmente, trato gênito urinário, então, infecção por Clamídia, e trato gastrointestinal, que entra Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia. Geralmente, quando a gente tem esse subtipo de espondilartrite, que a gente chama de artrite ativa, a pessoa tem infecção duas a quatro semanas depois, ela abre aí com uma dor lombar, com uma artrite, com uma intesite. Então, aqui, eu vou mostrar um pouco do quadro clínico. Então, observem esse paciente, por exemplo, que ele perdeu aquela lordose lombar fisiológica, eu esperaria que essa lordose fosse mais acentuada, e ele está começando a fazer uma acentuação da cifose. Quando eu peço para ele, olha, coloca as duas mãos lá no chão, abaixa o máximo que conseguir, observem que a lombar aqui fica retificada, tá? Então, isso aqui, para mim, já é um sinal de que está tendo algum problema lá na coluna lombar. aqui já um pouco mais acentuado, isso vai se acentuando de uma maneira que o paciente se vê obrigada a aumentar a base de apoio dele, então, aumentar a distância entre os pés para ele não desequilibrar e jogar os braços para trás, porque ele mudou o eixo gravitacional dele. Isso aqui a gente chama de posição do esquiador, ok? Felizmente, hoje a gente com tratamento já não chega mais tanto nessa situação. Aqui a artrite, aqui para mostrar para vocês a inflamação dessa grandiêntese, que é a inserção do tendão de aquiles no calcâneo. Aqui para lembrar para vocês, gente, micose em mais do que duas unhas por segmento, suspeitem que não deve ser micose, tá? Então, quando eu vejo muitas unhas com uma onicodistrofia, é super importante eu lembrar de pissorias e ungueal, que às vezes a gente fala de pissorias e lembra dela na pele, mas esquece que a gente tem uma forma limitada às unhas, que a gente chama de pissorias e ungueal. Então, faz parte do nosso exame físico examinar as unhas. Mais um detalhe interessante, que as unhas têm a mesma origem embrionária dos ossos. Então, parece que elas são muito mais um reflexo para a gente do que acontece nos ossos do que propriamente do que acontece na pele, tá? Aqui para mostrar para vocês um dedinho em salsicha. Essa aqui é uma pacientinha, olha, tem lesão de pissorias e tem lesão de pissorias e tem lesão de pissorias e observe que tem várias unhas aqui com uma, a gente chama de onicodistrofia. Cada uma delas tem um nome específico, geralmente, de um modo geral, onicodistrofia em várias unhas. E aqui o dedinho todo é demaciado, que é a dactilite ou dedo em salsicha. Como eu falei para vocês, as espondilartritis a gente vai dividir em predominante axial, que é aquela que afeta mais as colunas, e predominante periférica, que é a que afeta mais o esqueleto apendicular. Para quem que eu vou aplicar esses critérios? Então, em pacientes com uma dor lombar que dure mais do que três meses e que tem iniciado antes dos 45 anos, eu vou lá fazer a imagem da sacrilíaca e vou fazer o HLA-B27. Tive alteração lá na sacrilíaca, eu preciso de mais uma dessas características abaixo para a gente fechar como espondilartrite axial. Ah, não, a imagem da sacrilíaca está normal. Tem a lombalgia, mas a imagem está normal. Então, eu vou para o outro braço. HLA-B27 é presente? É presente. Então, eu tenho que ter duas dessas características. Com isso, eu fecho espondilartrite das formas predominantes axiais. E o braço periférico? Onde é que entra isso daqui? Geralmente, a espondilartrite de forma periférica, aquela que afeta menos o esqueleto axial, colunas, né? Principalmente, afeta mais o esqueleto appendicular. Geralmente, gente, ela está mais associada àquelas outras manifestações essas articulares. Pissoríase, doença inflamatória intestinal, verite. tanto que o que vai ser critério de entrada? Artrite, entesite ou dactilite. Então, aí eu posso ir ou para esse primeiro braço da esquerda, pelo menos uma característica, ou para esse segundo braço do lado direito que eu tenho que ter duas características, tá? Aí eu vou classificar com uma espondilartrite periférica. Por que essa diferenciação em predominante axial e predominante periférica? Já passo aqui para vocês o spoiler contra tratamento. periférica, elas têm uma resposta melhor a corticosteroides, a gente pode acabar fazendo o uso aí de metotrexate, leflunomida, axial, não. Tanto que vocês vão me ver agora falando de tratamento das espondilartrites. Ao invés de espondilite anquilosante, leia-se espondilartrites axiais, tá, gente? anti-inflamatório para todo mundo. Nossa, anti-inflamatório, sim. Uso intermitente? Não. Uso contínuo. Por quanto tempo? Pelo menos quatro semanas. Então, em quatro semanas eu posso tentar fazer uso de um anti-inflamatório, não resolveu o troco, o anti-inflamatório, e vejo se tem melhora. O anti-inflamatório, ele trata tanto a forma da doença axial quanto a forma periférica, tá, gente? Se não deu certo com o anti-inflamatório, qualquer um deles, eu vou mostrar a tabelinha para vocês, eu vou para outro anti-inflamatório, que é a sulfasalazina. Mas veja bem, a sulfasalazina, mesmo aqueles pacientes que têm a doença axial, então, que pegou coluna, eles podem ter uma artritizinha, tal. Eles servem mais para isso. Eles não pegam tanto a parte axial, então, coluna, sacrilíaca, gente, vai entrar isso aqui. Bloqueador de TNF, os famosos anti-TNF-alfa. Na falha dos anti-TNF-alfa, hoje a gente também tem a alternativa dos anti-interleucina 17. Aqui entra aquela fisiopatologia que eu mostrei para vocês anteriormente. O que mais entra no tratamento desse paciente, gente? Como tudo, tem que educar o paciente, ele tem que fazer exercício, ele tem que fazer físio, reabilitação. É muito interessante orientar grupos quando for possível. Principalmente com relação ao exercício, ele ajuda o paciente na manutenção da postura. As espondialartrites, elas são doenças crônicas e progressivas. Então, a medicação retarda isso, mas ela não impede 100% a evolução da doença. Então, o que a gente puder ajudar, o que o paciente puder ajudar, também é importante. Analgésicos, então, medicações para dor e cirurgias conforme necessário. Anti-inflamatório, qual usar, gente? Qualquer um no teto da dose. Nossa, no teto da dose, dose máxima? Sim, dose máxima. Haja função renal, haja estômago, por isso que a gente não tem tanto carinho pelos anti-inflamatórios. Mas é a primeira linha de tratamento, de fato. Como eu falei para vocês, qualquer um deles pode ser usado, tá? A gente tem uma preferência na reumato, no Brasil, pelo naproxeno. Naproxeno, ele tem um potencial de toxicidade um pouco menor. Ele faz menos necrose tubular aguda. Então, ele faz menos lesão renal. Então, a gente tem uma predileção por ele quando comparados aos outros. E o celicoxib, que a gente também gosta por causa da parte gastrointestinal. O problema dele, custo, tá? Os que a gente acaba menos usando pela maior gama de efeitos colaterais e buprofeno e diclofenaco. E vejam isso aqui, gente. Aqui é o trabalho mostrando o uso de anti-inflamatório contínuo e só se dor. Eu falei para vocês. Ele responde muito bem anti-inflamatório. Tomou, melhorou a dor. É para parar o remédio? Não é para parar o remédio. Olha como a doença progride, fazendo lá o raio-x, ou fazendo a ressonância. E a gente vai ver o grau de progressão da doença. Usando só se necessário, olha como ele progride muito mais do que usando continuamente, tá? Mas é complicado quanto a efeito colateral. Por isso que acabou entrando muito em voga o uso dos anti-TNF-alfa, tá? Então, isso aqui a gente vai usar em todas as formas. Nas axiais, nas periféricas, tá? Doenças inflamatórias intestinais. Aqui é colocado também, gente, porque essas medicações, paciente independente de ter artrite enteropática ou não, a gente pode usar nas doenças inflamatórias intestinais, tá? Então, aqui a gente tem listado quais são os anti-TNF-alfa. Então, vocês viram onde eles agem. Então, eles tentam bloquear a inflamação. Se eu não tenho inflamação, eu não vou ter a neoformação óssea. Eu não vou ter a formação de sindesmófito. Então, com isso, eu consigo manter aquela vértebra. Cada uma delas tem uma apresentação diferente. Então, a gente tem o infliximab, que é endovenoso. O golimumab, hoje a gente também tem a forma endovenosa, apesar de que a gente usa mais subcutâneo. Os outros, a gente tem a forma subcutânea, certo? Eles têm um efeito muito parecido. Para todos eles, a gente vai ter que investigar a tuberculose antes, porque eles impedem a formação de granuloma. O que menos faz isso é o etanercept, mas ele acaba fazendo também. E sempre investigar doenças virais infecciosas, hepatites, HIV, porque a gente pode ter um agravo dessas doenças quando a gente usa uma dessas medicações biológicas, certo? Não deu certo com o biológico. Então, usei lá, duas a quatro semanas anti-inflamatório. Não deu, troca o anti-inflamatório. Não deu, ou então, não dá para deixar anti-inflamatório por algum problema. Aí, eu vou associar a TNF-alpha. Três a seis meses para reavaliação. Se o paciente respondeu bem com TNF-alpha num primeiro momento, quando eu for trocar, eu posso trocar por outro TNF-alpha. A gente chama isso de migração horizontal. Não respondeu bem, aí, de primeira, paciente, você fez um TNF-alpha. Três a seis meses, não melhorou nada. Obrigatoriamente, eu tenho que mudar de classe. Qual classe eu vou usar nas espondilartrites? Um anti-interleucina 17. Quais a gente tem no Brasil? O seco-quinumabe, o iquzequinumabe, e usado na psoríase e o buzeucumabe, que eu acabei não colocando aqui, que nas espondilas a gente acaba não usando, certo? O que é liberado no SUS? O seco-quinumabe na falha do anti-TNF. Todos eles são de apresentações subcutâneas. Tem uma segurança maior, quanto à parte infecciosa, de um modo geral. Então, a gente, mas ainda assim, a gente sempre vai fazer aquele rastreio infeccioso. Falhou com esse daqui, nossa próxima linha de alternativa é o Ustequinumabe, que é um anti-interleucina 12 e 23. O que eu quero que vocês prestem atenção nesse quadrinho aqui, gente? Observem que aqui a gente não consegue usar para todas as doenças, tá? É comum a gente pegar um paciente com uma espondilite anquilosante, por exemplo, que tem lá uma doença inflamatória intestinal junto, um Crohn. Então, a gente tenta preferencialmente usar uma medicação que pegue as duas doenças, tá? E nem sempre a gente consegue. Então, para dizer para vocês que nem tudo são flores no mundo dos biológicos. Temos as alternativas também do Tofacitinib, que é um anti-JAC3, é um pequenas, um bloqueador de pequenas moléculas. E também a gente pode iniciar nas formas periféricas. Nas formas axiais, elas não têm resposta, certo? Só para fazer um parênteses aqui de uma das espondilartrites, que é a artrite reativa, que é aquela que é a secundária infecção que eu falei, mas a gente não consegue cultivar o micro-organismo lá no líquido sinovial, a gente vê que o paciente está com artrite. Você pega aquele líquido, manda para análise, tenta culturar, vai vir negativo, você não acha nenhum micro-organismo lá. Geralmente é uma infecção lá, porque eu falei para vocês, por Shigella, Salmonella, Campylobacteria e Ursínia, ou por Clamídia. Acontece geralmente dos 20 aos 40 anos, duas a quatro semanas após a infecção. Quero passar um outro dado aqui, com relação à epidemiologia das espondilartrites, que eu não fui a fundo, porque ela varia conforme forma axial ou periférica. Mas antes era tido que as espondilartrites eram uma doença do homem, hoje a gente sabe que não, tá? Ela é uma doença que também pode afetar mulheres. Na forma axial, ela afeta aí cerca de três homens para uma mulher. Na psoriásica e nas enteropáticas, ela acaba empatando. Na artrite reativa, ela empata também homem e mulher, quando eu falo de pós-infecção gastrointestinal, mas quando eu falo de trato genital, ela predomina em homem, quando eu comparo com as mulheres. A gente chama isso, inclusive, de síndrome de Reiter, que é a tria de diuretrite, com conjuntivite e com artrite. Eu costumo dizer que é o homem que chega lá com aquele joelho bola no pronto-socorro, doído, com conjuntivite. Aí você vai lá, chama, pergunta, quer que tá com algum corrimento, não tá? Desde quando? Aí você acaba achando alguma coisa desse sentido, tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, então, aqui eu tenho uma conjuntivite tão importante que já tá fazendo hipópium, que é um nível aqui de pus. Eu posso ter balanite circinada, que é um comprometimento aí em genital, e posso ter também o comprometimento cutâneo, chamado de seratodermia blenorrágica, principalmente envolvido com a clamídia, certo? Tratamento disso daqui, se tiver em fase aguda, antibiótico, felizmente, das espondiolartrites, a artrite reativa é uma forma que costuma ser autolimitada na maioria das vezes, diferente da outras, que é maioria crônica, né? Se ela cronificar para as espondiolartrites, é o mesmo tratamento que eu faço de espondiolartrites, de um modo geral. Então, anti-inflamatório, se for predominante esqueleto periférico, metrexate, sulfa, predominante esqueleto axial, anti-TNF, tá? Então, quando eu vou fazer antibiótico, eu vou ver a gastrointestinal, é gênito urinário. Eu posso fazer a sulfa trimetropin, e eu posso fazer ciprofloxacino. Quando for intestinal, e na parte urinária, eu posso fazer doxiclina ou minociclina. Gente, é isso, muito obrigada. Esse aqui é o Boris Henrique, é meu gato que tem uveíte, esse olho dele aqui é uma uveíte, tá, gente? Então, é gato de reumatologista. O bichinho tem uveíte. Muito obrigada, Ana, pela sua palestra. Foi incrível, foi muita... Foi tema muito legal, assim, de ser abordada. Eu gosto, particularmente, eu gosto bastante. Vamos passar, então, para as perguntas nessa parte da palestra da Ana, pessoal. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma colocação. Fiquem à vontade, gente. Eu sei que acaba ficando corrido, mas, em geral, para vocês terem uma ideia, quando a gente vai abordar, por exemplo, espondilartrite, dá para a gente fazer uma aula em separado de uma hora cada. Então, acaba sendo... Deixa eu perguntar uma coisa, Ana. Deixa eu ver, eu não vejo se o pessoal mandou. Acho que não. Com relação à escolha, a primeira escolha do tratamento, vai depender de cada caso, né? Às vezes pode ir direto para a injeção, né? Às vezes vai para comprimido primeiro, né? Isso. Por exemplo, o que é o mais comum da gente ver? Então, nas espondilartrites, o mais comum é a forma axial, que é aquela que compromete coluna. Então, é um homem com menos de 45 anos, na maioria das vezes, que começou com uma dor nas costas. Se a gente for pegar até o protocolo do inglês, ele fala back pain. Então, não é a lombalgia, é dor nas costas. Então, em qualquer nível de coluna, cervical, torácico ou lombo sacro. Então, começa com uma dor posterior, aquela dor, a hora que ele deita, ele não aguenta, ele acorda à noite por conta da dor. A hora que ele vai levantar de manhã, está travado, vai lá e toma um ibuprofeno, toma um diclofenaco, melhora. Até que chega uma hora que isso não faz mais efeito. Então, o que a gente vai avaliar? Como é que eu vou tratar? Então, primeiro, eu vou fazer a avaliação clínica, ver se tem alguma limitação ou não. Vou ver outras presenças de comorbidades, se é um paciente que tem, por exemplo, psorias associado, sim ou não, doença inflamatória intestinal, sim ou não. Vamos pegar o mais comum, não tem nada associado. É aquela dor nas costas, que está chegando de manhã, está ficando travada. Só no horário do almoço que ele consegue soltar a máquina e melhorar um pouquinho a dor, tá? Aí eu vou avaliar de acordo com os exames. Então, se eu tenho comprometimento lá da sacroiliaca, o ideal é começar com anti-inflamatório. A gente tem medo? Tem. Mas é o anti-inflamatório, a primeira escolha. Mas o uso continuado, pelo menos quatro semanas. O Zantin, só que se eu olhar que a creatinina desse paciente, por exemplo, não é boa, eu já não vou usar o anti-inflamatório. Eu vou ter que passar para o anti-TNF alfa de cara. Ou então, eu pego um paciente que tem lá transaminases, passando cinco vezes o valor de referência. Eu geralmente vou evitar anti-inflamatório nesses pacientes também, porque o risco de toxicidade hepática aumenta muito. Então, eu vou acabar passando para o anti-TNF alfa. Então, aí eu já vou para o anti-TNF. Se eu pegar, por exemplo, um paciente com psoríase, às vezes o paciente, ele não tem dor nas costas, às vezes é só uma artrite que ele tem a psoríase. Eu posso fazer de outra maneira o tratamento. Eu posso fazer um metrixate, posso fazer uma leflonomida. Então, muda conforme qual daquelas formas das espondilartrites. Então, se é mais axial, é mais periférica, é o lado para onde a gente vai nortear nosso tratamento. Tá? Entendi. Bastante particularidade de cada um deles. Aí tem bastante, uma gama bem ampla de terapias, né, medicamentosas. E de manifestação clínica. Não confunde a nossa vida. Gente, pode perguntar, fique à vontade. É, vocês têm alguma pergunta, gente? Então, tá bom, gente. Eu agradeço, então. Vamos acompanhar agora a professora Andréia. Obrigada, Ana, de novo. Eu agradeço. Tá aí, prof. Querem ir no banheiro primeiro? Oi? Querem ir no banheiro, beber uma água? Ah, o que vocês acham, pessoal? Ainda tem a parte 2 com a professora Andréia. A gente vai dar um tempinho, né? Uns 5 minutinhos. Pode ser. Pode ir. Eu tô assistindo aula aqui, eu tô bebendo água junto, mas vocês não sei como é que estão, quiserem ir no banheiro um pouquinho, né? Dá uns 5 minutinhos aí. Vamos dar uns 5 minutinhos aí. Vamos dar uns 5 minutinhos aí. Gente, a gente volta 8 e 11? Pode ser? Rapidinho? Beleza. Gente, obrigada. Tava ótimo ver o Ada. Obrigada, professora. Obrigada. Ficou um pouquinho de conteúdo, né? Ficou ótimo. Eu quero aula e me manda. Opa! Aprende bastante. Já vou mandar para vocês aí. Já manda aqui. Tava ótimo ver o Aprende. Tava ótimo ver o Aprende. Tava ótimo ver o Aprende.